Vamos lá pra mais um videozinho que vocês mandam pra nós, de novo o Danael, né, porque aparentemente o VTR ama o Danael, ou ele quis fazer uma sequência enorme do Danael e agora vamos ver, não só um, mas não agora também, não nesse vídeo, mas a gente vai ver os vídeos dele de Hotline Miami, eu não sabia que ele tinha feito três filmes de Hotline Miami, e eu sabia que ele gostava de Hotline Miami, e Hotline Miami é um baita de um jogo e vamos descobrir, vamos conhecer o vídeo dele, vamos lá. A indústria de jogos mudou um bocado de uns 10 anos pra cá. Não teve YouTube? Pô, que coisa, hein? Vamos lá. A tecnologia e também cultura por trás dessa forma de arte, jogos ficaram cada vez mais caros de serem feitos, e começaram a necessitar de uma equipe cada vez maior, ao ponto disso virar um problema muito sério, tanto ético, que é o mais importante nesse caso, com a cultura de Crunch ficando cada vez mais prevalente, e também de um ponto de vista criativo. Não estou aqui pra atacar o seu jogo AAA favorito, longe disso, e também não estou dizendo que não existe criatividade em jogos AAA, mas jamais podemos esquecer que jogos também são um produto. Se seu jogo foi extremamente caro de se fazer, o mínimo que você quer é um retorno financeiro. Então fazer algo, entre aspas, básico ou simples, é o comum e é o esperado. É esperado que a maioria dos jogos não tentem revolucionar essa forma de arte, ou mudar a forma como pensamos em jogos. Existe uma semiótica do Daniel escolher Final Fantasy XIII aqui pra colocar? Eu tô sentindo uma apunhalada na Square? Eu tô sentindo uma apunhalada em Final Fantasy XIII? Eu concordo 100% com o senhor? 100%? 200%? E é aí que índios começaram a se popularizar e começaram a ficar bem interessantes no ecossistema de jogos. Se você parar pra pensar, jogos independentes estão aqui desde sempre. E se você for meio velho, Daniel, você jogou muitos sem parar pra pensar muito que eles são índios. Jogos Flash, que você jogava de graça no Clique Jogos, ou sei lá. Eles eram jogos feitos por uma ou duas pessoas, meio que como um projeto pessoal. A pessoa queria fazer um jogo, mas ela não tinha dinheiro pra fazer um jogo. E ainda assim, ela foi lá e fez um jogo. Muitos deles tendo uns conceitos muito interessantes e muito fascinantes. Mas agora, com venda e distribuição online, esses jogos feitos por poucas pessoas com o desejo de criar alguma coisa ficaram mais complexos e mais populares e agora tem um incentivo financeiro pra existir. Eu tô tentando lembrar qual é o nome desse jogo, cara. Jogos independentes são bem importantes pra essa indústria hoje em dia. Porque devido a sua falta de orçamento, eles precisam fazer alguma coisa interessante ou até mesmo diferente pra conseguir chamar a atenção das pessoas. Eles precisam se destacar de alguma maneira que não seja quanto dinheiro está dentro do jogo. E esse vídeo aqui é sobre uma franquia que faz exatamente isso. Hotline Miami foi lançado em 2012 e é meu jogo favorito. Pelo menos um deles. Já tem muito tempo que eu tenho um top 3 que não muda, gente. Desculpa. E por mais que já tenha esse... Agora eu quero saber qual que é o top 3 dele. Ó, o meu top 3 seria... Para não fazer estéticos, indiscutivelmente. Top 2... Aí... Aí... Eu não sei. Aí eu não sei. Aí... Pô, aí complica, cara. Porque eu podia colocar, sei lá, Nira Automata. Nira Automata é um bom top 2. Eu poderia colocar... Grand Chase. Deixa pra lá. Vamos continuar no vídeo. Passado 10 anos desde o lançamento inicial dele, ele ainda é bem lembrado e bem amado. Não pelo público mais entre as mainstream possível, mas por um público muito específico e também pela própria indústria de jogos indie. Eu tenho estado bem viciado em Dead Cells e ano passado a gente recebeu um update gratuito. Que eu não joguei ainda. Que adicionou várias skins e várias armas de vários jogos indie de Dead Cells. E uma das obras que foram homenageadas foi Hotline Miami. Inclusive, melhor arma do jogo e no que skin que eu uso. Desculpa, sociedade. Mas por que que tanto tempo depois essa franquia ainda é tão lembrada? Hotline Miami teve uma continuação em 2015. Ela fechou a história e provavelmente nunca teremos um terceiro. Como fã de Hotline, eu não quero um terceiro. Mas é um pouco estranho uma franquia, entre aspas, pequena, após oito anos de silêncio ainda ser lembrada. Quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, muitas pessoas comemoraram, inclusive. O que que esse jogo tem de tão especial? Vamos descobrir. Obviamente, spoilers de Hotline Miami 1 e alguns detalhezinhos do 2. Nesse vídeo vou tentar explicar a história do primeiro jogo e adicionar algumas interpretações de minhas. Mas junto disso, esse vídeo pode conter alguns assuntos pesados também. Então, considere ser avisado. Hotline Miami foi criado pelo estúdio independente Denaton Games, responsável por fazer, no total, 2 jogos. Chutem quais foram. Informações sobre o Denaton Games é um pouquinho escarsa na internet. Então, leve essa informação aqui como só um talvez, mas aparentemente haviam apenas 2 trabalhadores na Denaton. Os seus 2 co-criadores. Jonathan Soderstrom e Dennis Wedden. Eu peço perdão por ter massacrado ambos os nomes. Eles são suecos. O site da Denaton parece shitpost. É o Erro. Com exceção desses dois e das pessoas que fizeram a trilha sonora, vamos falar disso daqui a pouco. Bom, eu contei um total de 3 nomes nos créditos de Hotline Miami 1. Então, esse foi um jogo feito por pouquíssimas pessoas. E sua fonte de inspiração foi no mínimo interessante. Porque ele parece ter puxado um bocado de filmes, entre aspas, artísticos. Eu acho esse termo um pouquinho ruim pra definir as coisas, mas é o que temos pra hoje. Existe esse diretor chamado Nicholas Winding Refn. Você já deve tê-lo visto se você tiver jogado Death Stranding, pois ele literalmente aparece no jogo porque eu cojo de uma fã dele. Ele fez dois filmes bem importantes pra esse vídeo. Um dele sendo Drive, lançado em 2011. Ah! Esse cara! Esse filme! Porra, a gente já viu esse filme. Que filme, cara? Que filme? Nossa! Que filme! Esse filme é arte. E o outro sendo Apenas Deus Perdoa, lançado em 2013. O que é um pouco interessante é que o aspecto visual de ambos os filmes lembra bastante Hotline Miami. Isso é ainda mais engraçado, considerando que Apenas Deus Perdoa saiu depois de Hotline Miami. Mas visualmente eu acho ele ainda mais parecido que o próprio Drive. Sendo que Drive foi citado pelos próprios desenvolvedores como a principal inspiração para o jogo. Na verdade, o seu protagonista foi diretamente inspirado no protagonista de Drive. Drive é um filme com um protagonista silencioso. Por isso que parecia... Eu assisti Drive e falei, caralho, mano. Isso é real. Mó vibe de Hotline Miami. Cheguei até a colocar uma trilha de Hotline Miami enquanto a gente estava assistindo. Se você quer assistir o nosso react de Drive, você pode entrar no nosso clube de canais aqui. Né? Nosso... Nosso... Catarse. Nosso Streamar. Tem os links aqui embaixo. Tô nervosando o meu chão. Violência quase que gratata. Cara, esse filme é sensacional. Uma história lenta, porém complexa. E uma estética bem forte de anos 80. Em particular, por sua trilha sonora tendo bastante synthwave. Mas claro, Hotline pegou essas inspirações em Drive e deixou elas pra um lado bem mais dark. Por isso eu comparo um pouco mais com Apenas Deus Perdoa. Que consegue ser tão vago e complicado de entender quanto Hotline. E tão violento e perturbador quanto aquele jogo. Agora, vamos finalmente entrar em Hotline Miami 1. A estética do jogo é bem importante. Geralmente, quando fazem algum tipo de análise assim, eles primeiro falam do aspecto atmosférico e visual e depois vão pra gameplay. Mas eu acho que é um pouco mais fácil nós primeiro falarmos sobre a jogabilidade em Hotline Miami, porque ela é importante pra sua estética. Hotline Miami é um jogo top-down, ou seja, bicho de cima. Visualmente um bocado parecido com os GTAs antigos. Mas a melhor comparação com esse gameplay seria um Thumbstick Shooter. Aqueles jogos, geralmente de nave, onde você controla a sua nave com o analógico esquerdo e a direção onde a nave atira com o analógico direito. Admito que nunca joguei Hotline com controle, mas a ideia no mouse e teclado é basicamente isso. Controla com W, A, S, D e com o mouse você controla a direção do seu personagem que está olhando. Seu objetivo em cada fase é bem simples. Mate todo mundo. Ponto final. O jogo não vai te permitir sair da fase até você matar todo mundo. E até de um ponto de vista design isso é um pouquinho interessante, porque você não está tentando passar pela fase lidando com os inimigos que estão no caminho. Não, você está deliberadamente entrando lá dentro e matando todo mundo. Você sai pelo exato mesmo lugar que você entrou, o que é um pouquinho raro em jogos agora que eu penso sobre isso. Certo, é um estilo de jogo um pouco estabelecido. O que Hotline faz de diferente? Como ele separa de outros jogos de um ponto de vista do gameplay? Muito simples. Não existe barra de vida em Hotline. Praticamente tudo nesse jogo morre com um hit, incluindo você. Se você atingir alguém com bastão de beisebol, a pessoa está morta. Se a pessoa te atingir com bastão de beisebol, você está morta. Por isso é importante o jogo ser top-down, porque você consegue ver precisamente onde está todos os inimigos em todos os momentos. Pelo menos até onde a tela permite. E mesmo assim você pode segurar shift e ver um pouquinho além da tela. Espalhado por todas as fases tem diversas armas, e você geralmente começa a fase sem arma alguma. Você precisa pegar alguma coisa no chão e usá-la a seu favor. Nem todas são particularmente diferentes. Por exemplo, um bastão de beisebol e um cano têm as mesmas propriedades. Mas ainda assim, muitas delas diferenciam bastantes, em particular as armas de fogo, pois elas também estão nesse jogo. A diferença delas para as armas corpo a corpo é a pouca quantidade de balas. E também o som que elas produzem. Um tiro vai chamar a atenção das pessoas, e isso vai ser importante para daqui a pouquinho. O que Hotline Miami quer que você faça é planejar cada um de seus movimentos. Na verdade, planejar seus próximos 5 ou 6 movimentos. Não há punição nenhuma por morrer nesse jogo. Quando você morre, você só volta para o início da fase e todo mundo voltou à vida. E isso, eu não sei se ele vai falar, mas já dando prediction aqui, atrapalhando o vídeo dele, obviamente, o que Hotline Miami faz nisso é ótimo. É rápido. Tipo, você morreu, tu voltou. Tu entrou, você fez. É um jogo, tipo, muito rápido. E isso é ótimo, porque tem muito jogo que você precisa morrer e voltar, ou, né, eventualmente você vai morrer e voltar. Não só os ruglikes da vida, mas os ruglikes, porque eles são mais longos, mais lentos, mais metódicos. Mas tem jogo que, beleza, tu vai morrer. Você vai morrer, vai voltar, tu vai levantar da porra da merda da fogueira. Tu vai andar, vai chegar no boss e vai tomar mais um cacete e repita isso por 3 horas. Isso daí é muito bom em Hotline, porque é direto ao ponto. O jogo é sobre isso. Então vai. É extremamente rápido e você não perde nada. O próprio jogo fala que morrer não é ruim. Morrer é apenas uma forma de aprendizado. Porque já que você morre com uma porrada também, você precisa terminar a fase sem levar dano algum. E isso não é algo que dá pra fazer direito se você não tiver total conhecimento da fase. Portanto, jogue e morra até você decorar onde está todo mundo. Os inimigos são bem previsíveis. E a inteligência artificial deles não é boa, mas é quase que intencionalmente não boa. Eles não conseguem perceber cadáveres no chão, o que é muito engraçado, mas ainda assim. E até coisas que deveriam dificultar a sua vida, por exemplo, fazer som com tiro. Você pode usar isso a seu favor, porque você sabe exatamente como os inimigos vão correr atrás de você. Quando você decorar a fase, você sabe de que direção eles estão vindo, você sabe o que eles vão fazer. Mas o que deixa isso um pouquinho mais interessante, é que Hotline tem um sistema de ranking. E esse sistema de ranking te pune por jogar o jogo de uma maneira chata? Se você der um tiro pra chamar a atenção de todo mundo, ficar esperando num canto e deixar todo mundo passar e matar todo mundo, você pode zerar o jogo. Porém, você vai pegar um ranking muito baixo. E ao pegar um ranking muito baixo, você vai liberar menos coisas. A pontuação no fim de cada fase te ajuda a liberar armas novas. Mais armas igual mais diversão. Se você jogar o jogo de uma forma meio escrota, que o jogo ainda assim permite que você jogue, menos diversão pra você. Em geral, o jogo vai ficar cansativo muito rápido. Cara, isso faz sentido. Isso faz sentido. Porque, tipo, se um jogo, ele... Bem, ele é dinâmico e você não joga ele de forma dinâmica, você não é punido por você jogar de forma menos dinâmica. Você só não vai ganhar o bônus de estar jogando de uma forma dinâmica. Isso é maravilhoso. Igual DMC. DMC faz isso? Eu não lembro se ele faz isso. Se ele, tipo, tá, vai, você ganha menos XP, menos Orbs, menos coisas do tipo. Mas eu não sei se, tipo, ele te dá menos acesso a conteúdo por você estar jogando de forma resguardada. Eu não lembrava que a Hotline fazia isso e é uma forma legal. Porque tem muito jogo que trabalha com um sistema de ranking e não vale muita coisa. A menos, assim, mecanicamente não vale muita coisa. Vale por proveito pessoal. Vale pela narrativa emergente criada ali, sabe? Pela sua experiência, não mecanicamente agregando algo. Se ele faz isso, é uma forma bem inteligente de trabalhar com ranking. A Hotline é um jogo muito difícil quando você começa a jogar. Você mal vai conseguir matar um inimigo direito. Porém, quando você pega o jeito e começa a correr pela fase como alguém que tá cinco passos na frente de todo mundo, porém ainda é um completo maníaco, é tão recompensador. É um jogo com uma jogabilidade muito simples, porém difícil de realmente ficar bom nela. Você consegue perceber alguém que começou a jogar Hotline agora e alguém que tá jogando há 10 mil horas ou sei lá. E outra coisa que deixa isso um pouquinho interessante é que por mais que os inimigos sejam previsíveis, às vezes eles não são. E é completamente aleatório. Os inimigos geralmente andam num ritmo ao redor de um círculo ou alguma coisa do tipo, mas às vezes um desses inimigos só vai parar e começar a andar em lugares aleatórios. E agora você, jogador, tem que pensar como é que eu vou reagir a isso. Eu vou mudar a trajetória que eu tô fazendo? Eu vou tentar me livrar dele antes de todo mundo, porque ele é o mais perigoso? O jogo ainda te incentiva a criar planos a cada segundo, a improvisar, a pensar em alternativas. Até mesmo... Mas aí, eu não sei, vai, vou atrapalhar o vídeo de novo. Mas tem uma coisa que eu não sei até que ponto isso é necessariamente... Não que seja ruim, mas se ele só atrapalha um pouco pela programação do personagem, porque o que ele não... O que ele talvez não ganha muitos pontos em uma inteligência artificial mais lapidada, ele ganha em game design. Ele ganha em design de fase. Ele ganha em... Posicionamento. Até onde eu lembre, as fases eram bem pensadas. Pô, legal, você tá lidando com mansões, casas grandes, cenários que eles são amplos, porque, né, você tá dentro de uma jogabilidade onde você precisa de espaço, mas ainda são construções. É casa, é mansão, é um galpão, é alguma coisa que sempre vai te travar em corredores, portas. Então ele usa isso pra, de fato, criar dinâmica. E a variação de missões também te dá esse tipo de possibilidade de ter uma experiência diferente por conta do layout, não pela... Ah, esse inimigo é essencialmente mais difícil. Não, ele é só mais difícil porque o posicionamento dele te faz pensar a esses três, quatro, cinco passos pra frente. As armas têm essa pequena imprevisibilidade de vez em nunca. Minha arma favorita é a faca. Você pode usar ela em corpo a corpo ou arremessá-la, assim como todas as outras armas do jogo. Sim, você pode arremessar até armas de fogo. É, tipo, muito divertido. A maioria das armas, ao arremessar nas pessoas, não os mata imediatamente. A pessoa apenas cai no chão. E aí você tem que andar até ela pra finalizá-la. A faca, entretanto, mata automaticamente ao acertar a pessoa quando arremessada. Exceto quando ela não faz isso. A desculpa é que você talvez tenha calculado errado a trajetória e a pessoa foi acertada pelo cabo em vez da lâmina. Mas é interessante saber que você não pode confiar 100% no fato de que a faca vai matar automaticamente. Você tem que pensar no que fazer caso isso não aconteça. E outro aspecto do gameplay, que também é o aspecto visual mais conhecido de Hotline, são as máscaras. No fim de cada fase, e também quando você conseguir fazer certas coisas durante o jogo, além de liberar armas novas que vão aparecendo em cada fase, você também vai liberar máscaras novas. Você começa com o Richard, a máscara de frango, que não faz nada. Porém, você logo vai liberando armas que vão mudando o seu jogo e facilitando ele um pouco mais. Lembra quando eu disse que ao arremessar uma arma, a pessoa não morre? Se você estiver usando a máscara Jake, as pessoas morrem. Chutar uma porta na cara da pessoa também não mata a pessoa. Ao usar a máscara do outro, portas matam pessoas. Socar não mata as pessoas. Usar a máscara Tony mata as pessoas com o outro. Além desse de matar, temos alguns como, por exemplo, Peter, que faz com que suas balas fiquem silenciosas. A ideia das máscaras é mudar o jogo só um pouco, ao mesmo tempo que mantém a sua base. E você, como jogador, pode se afeiçoar uma das máscaras e ter seu estilo de gameplay baseado nela. Eu, por exemplo, sempre escolho o Dennis, aquela que começa com uma faca. Hotline Miami tem uma jogabilidade bem variada, por mais que ela seja simples. Você, francamente, pode jogar esse jogo por centenas de horas e eu não vou te culpar. Agora, uma coisa que você deve ter percebido com o gameplay que eu coloquei no fundo é que cada morte que você causa nesse jogo é um pouco, vamos dizer, exagerada. É agora que entramos na atmosfera. Ah, que isso? Então, esse jogo é dark, mas talvez não pareça muito de início. Vamos falar um pouquinho sobre Mortal Kombat, por um segundo. Os dois jogos mais recentes da franquia são Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 é bem mais violento que Mortal Kombat X. Em grande parte porque sua tecnologia melhorou, mas se você pensar um pouco, as coisas que você está vendo durante as finalizações são muito nojentas. O problema é que não parece. Parece um pouco cartunesco até. Talvez por causa do quão exagerado é, mais ou menos. Porque se compararmos a Mortal Kombat X, ele é um pouco menos brutal, só um pouco no caso, mas os fatalities parecem muito mais cruéis e dolorosos. Isso é por causa da apresentação dos dois jogos. Mortal Kombat 11 apresenta-se violência de uma maneira positiva. É muito legal o que você está assistindo. Está dando um ênfase no quanto você está humilhando o seu oponente. Tem até esse corte em câmera lenta no final, só para ficar mais legal ainda. Junto disso, Mortal Kombat 11 é um jogo muito mais colorido. Visualmente, seu tom é muito mais leve. Enquanto isso, o Mortal Kombat X é mais dark. Ele é mais escuro. Quando os fatalities são apresentados, eles não são apresentados de maneira que, olha, que legal essa violência. Eles são apresentados como puramente brutal, puramente cruel. Não tem esse corte em câmera lenta no final das finalizações. Você só vê o corpo destroçado do seu oponente. E a câmera não corta dali. Não vou mentir, alguns fatalities fazem eu me sentir um pouquinho mal por ter realizado eles. Isso é porque em mídia existe dois tipos de violência. Uma violência positiva e uma violência negativa. E eu digo isso para violência de gore mesmo, violência extrema. Eu estava conversando um tempo atrás com o meu caro amigo Pedro Guzmão, onde ele trouxe um assunto meio interessante, que é... Quentin Tarantino conseguiu balancear ambas as violências no filme Django Livre. Tarantino é alguém que sempre glorifica violência em seus filmes. Ele vai mostrar sangue, mas o sangue dele é tipo irado. Isso aqui deveria ser perturbador, mas é apresentado de uma maneira muito legal e muito, entre aspas, leve. Então você talvez comemore essa cena violenta ao invés de se sentir mal. Em Django Livre, quando o Django está matando pessoas, sim, é legal pra cacete. Quando vemos violência contra pessoas escravizadas, a violência é levada a sério. Não é mais divertido. Não é pra ser divertido. É um pouco complicado explicar essa diferença de violência pra quem não consome muita mídia violenta, porque conceitualmente é estranho dizer essa violência é divertida e essa não é. Hotline é interessante... É, faz sentido. Faz sentido. Tipo... Tem... Violência, querendo ou não, é uma ferramenta, né? Dentro de mídia em geral. E você pode usar isso pra várias formas. Você pode ser uma violência que esteja atrelada à ação e aí a ação, ela é divertida e a violência meio que é o resultado da ação. Você pode ter o gore como uma forma de terror. Você pode ter o gore como uma forma de tragédia. Sabe, você faz um personagem sangrar e ele vai morrendo aos poucos e aquilo é... é angustiante. Então, a violência também é uma linguagem. Também é uma ferramenta. E aí vai da história usar isso e faz todo sentido. Gore school. É, pois é. Depende. Depende. Tem obras que glorificam isso. Tem obras que fazem show off quanto a isso. Sei lá, Gantz faz isso. Nossa. Gantz? Caraca, nossa senhora, hein? God of War. Melhor. God of War. God of War faz isso. A brutalidade, ela é maneira. Ela é legal porque é legal você matar Hidras gigantes e Minotauros e coisa do tipo. Então, vai muito da linguagem e de como você usa essa ferramenta. Acho que faz tranquilo. Hotline, ele usa essa violência exacerbada como uma forma também de denotar o contexto. Porque o contexto da obra, ele é maneiro visualmente, ele é gostável de apresentação, mas ele dá esse tom de insanidade. Ele dá esse tom de... Nem macabro, mas é insano mesmo, sabe? O seu personagem é maluco, ele é louco e ele vive num contexto de maluquice, de doideira. Assim como, por exemplo, sei lá, Cyberpunk faz isso muito bem. Ele usa o... 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 o Gore, a violência como insanidade. Você vive num mundo violento, inclusive o Cyberpunk faz um negócio da hora, porque é violência com normalidade. a violência é algo cotidiano e é algo... é... é algo visceral, é algo presente, é algo cotidiano. Você tá ali e ele é bizarro, ele é intenso, assim como o Hotline faz. É muito louco. Interessante, porque a violência dele tem que ser divertida pro jogo dar certo. E como isso é feito, mais ou menos a mesma coisa que o Mortal Kombat 11 fez. O jogo é colorido pra caramba e o jogo é muito vibrante. Algumas cores parecem bem saturadas. Tem pouca sombra, pouca, entre aspas, textura nas roupas dos personagens. Isso faz com que tudo fique muito colorido, quase que não tem uma palheta de cores nesse jogo. As cores são todas. E quando você atinge um inimigo, é tão satisfatório, a câmera treme, o número colorido aparece na tela, o lado de fora do prédio onde você tá começa a brilhar, o jogo te dá um estímulo visual muito forte pra se divertir com o que você está fazendo. E combina com a estética retrowave também, né? Tipo, uns anos 80, uns negócios de neon, coisa do tipo. Então, meio que, sei lá, pela identidade artística dele faz todo sentido. Não é só o aspecto visual, o áudio também. Os efeitos sonoros são cheios e pesados, mas mais do que isso. Um dos aspectos mais memoráveis, amados até hoje em dia de Hotline Miami é a sua trilha sonora. Diferente de muitas outras trilhas de jogos, esta foi feita por alguns DJs e produtores musicais, o que significa que elas são licenciadas. A maioria das músicas desse jogo são músicas que já estão em algum álbum com alguma distribuidora, o que significa que eu infelizmente não posso mostrá-las. Mas ainda assim, a gente não pode passar esse vídeo sem falar sobre ela. O gênero predominante nesse jogo é a música eletrônica, mas mais especificamente, Synthwave. Synthwave é um chão de música recente, que é uma música eletrônica que tenta trazer de volta o estilo sonoro dos anos 80. Em particular, de música eletrônica dos anos 80, usando uma linha melódica principal de sintetizadores. A questão é que esse é feito em... Nossa, eu adoro sintetizador, eu adoro esse tipo de música, cara. Puta que pariu. É muito bom, é muito bom. Hardware atual, o que significa que ele não soa como música dos anos 80. Ele soa muito mais moderna. Ao mesmo tempo, o som parece os anos 80. Melhor forma que você queria dizer é que os sintetizadores parecem nos anos 80, mas a percursão parece mais atual, o que cria uma mistura muito interessante aí. Mas na verdade, a trilha sonora de Hotline Miami puxa um pouquinho mais pra um subgênero de synthwave chamado Darkwave, que é quase que a mesma coisa, porém muito mais pesado, pegando um pouquinho de inspiração e metal. Não por ter guitarras nem nada do tipo, mas pelo estilo agressivo de som. Você escutaria essas músicas em rave pra você bater em alguém, não pra você dançar. O que funciona perfeitamente com o estilo de jogabilidade agressivo de Hotline, certo? Então esse visual colorido junto com essa música bem animadora acaba fazendo com que a violência que você causa passe um pouquinho despercebida. E eu digo isso de passar despercebido porque se você realmente prestar atenção no que você está fazendo com os cadáveres que você está deixando pelo caminho, é um bocado perturbador. Quando você atinge alguém com bastão de baseball, você não só deita a pessoa, você não só arranca a cabeça da pessoa, você arranca papo de metade da cabeça da pessoa. Você pode perceber o cérebro ficando exposto e sangrando um pouquinho. A morte mais comum de se realizar nesse jogo é derrubar a pessoa e executá-la no chão. Mas a maneira de execução é se ajoelhar em cima da pessoa, pegar a cabeça dela e bater algumas vezes no chão. E com isso temos a pequena animação de parte da cabeça da pessoa estourando. Hotline Miami é extremamente violento de um ponto de vista conceitual. E essa estética inteira dele esconde isso, porém não por completo. Em primeiro lugar, é colorido demais. É colorido no livro de isso não parece real, que ajuda na história de Hotline, mas esse não aponta o momento. O ponto é outra coisa. A sensação que passa é que seu personagem não está sóbrio. A música alta e intensa e as cores e luzes são a forma de amenizar essa violência e te passar uma sensação única, deixando a violência confortável, de uma maneira muito similar a drogas. Pode parecer que eu estou forçando muito, mas eu verdadeiramente acredito que o estilo de jogabilidade do jogo está tentando simular um pouquinho o uso recreativo de drogas. Um pouquinho? Não. É o jogo se embebeda nisso, rapaz. É total. É total. É abraçar a insanidade. É abraçar a insanidade. Chega no final do 2, o que eu acabei de falar é quase confirmado, mas enfim. E assim como Tarantino, se você pensar um pouco a respeito, Hotline tenta entrar nessa ideia de apresentar uma violência divertida e uma violência dark. Pois no momento que você termina a fase, você não tem mais efeitos visuais cheios de luzes para chamar a sua atenção. você não tem mais a música eletrônica energética tocando no fundo. Você tem um tom bem mais sóbrio e uma música que é apenas um sintetizador aumentando ou diminuindo o tom da nota. E mais nada sem percursão, sem harmonia. E como eu falei na sessão de gameplay, você volta pelo lugar que você saiu. Então o jogo te força a andar pela violência que você causou. Todos os corpos que você deixou pelo caminho, você vai passar por eles. Só que agora sem nenhum efeito para amenizar o que você fez. É nessas horas que eu presto atenção no quão realmente violento esse jogo é. Porque... Cara, e esse efeito é fantástico porque o fato de você voltar do mar de sangue que você fez é esse momento que você para e pensa nas consequências das suas ações. Porque quando você está entrando, pô, é legal, ok, vamos abraçar a insanidade, vamos abraçar a violência, é divertido fazer aquilo. Aí quando você volta e para e fala, caralho, olha o que eu fiz. Isso conecta muito também com a própria história em si, né? Porque a Hotline é sobre isso, é sobre essa escadaria loucura e que você vai progredindo. É muito louco, é muito louco. É exatamente isso que o jogo quer que você faça. Preste atenção na bagunça que você fez e perguntar por que eu fiz isso. E aí, entramos na história de Hotline. Essa vai ser a sessão mais complicada desse vídeo inteiro e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, mas vamos lá. Ok, nós vamos falar sobre a história de Hotline Miami do ponto de vista do lançamento do primeiro jogo. O que eu quero dizer com isso? A história dessa franquia é bem vaga, porém, o segundo jogo explica quase tudo. Grande parte do trabalho do segundo jogo é explicar as coisas do primeiro. Entretanto, o primeiro jogo é muito mais psicológico que o segundo. Então eu vou apresentar a narrativa do primeiro em um vácuo, tentando interpretar certas coisas dentro de um vácuo e quando chegarmos no segundo jogo eu vou falar qual realmente é a história dessa franquia. Nós começamos o jogo com um tutorial que não sabemos se é 100% canônico ou não, onde um morador de rua te ensina a matar pessoas. Este morador de rua vai reaparecer daqui a pouco, porém, eu não tenho total certeza se esse tutorial realmente é canônico ou não. Mas o verdadeiro início do jogo é o seguinte. Este homem acorda no banheiro de um apartamento. Seu nome nunca é mencionado canonicamente. Eu tenho uma teoria de qual nome é esse, mas pra simplificar tudo vou chamá-lo pelo nome que as pessoas geralmente chamam o protagonista lá em Miami, Jacket ou Jaqueta. Acostumem-se com os nomes porque a maioria vai ser um pouco estranha. Ao abrir a porta, ele se depara com três entidades. Uma mulher de vestido verde usando uma máscara de cavalo, um homem com um terno branco usando uma máscara de coruja e um outro homem usando o que aparenta ser as mesmas roupas de Jacket, porém usando uma máscara de frango. O mais fácil é chamar essas entidades pelos nomes de suas máscaras. Então, temos em ordem Don Juan, Rasmus e, por fim, Richard. Richard é o mais importante dos três. Não se esqueçam de Richard. Ele vai aparecer o símbolo da franquia. Richard fala pra Jacket que ele o conhece. Rasmus fala pra Jacket que ele não o conhece. E Don Juan fala pra Jacket que Jacket não se conhece. No caso, ele não se lembra de quem ele é. A música tocando no fundo dessa sessão inteira não é um synthwave. É, na verdade, mais perto de um noise. Nós temos um sintetizador muito distorcido tocando um som que quase machuca os seus ouvidos. E os vocais estão tão distorcidos pelo reverb que é muito difícil entender o que o cara está cantando. Essa música foi feita pelo grupo Coconuts. E eu amo ela e esse grupo. Infelizmente, só lançaram um álbum, mas tá tudo bem. O ponto é, essa música é muito surreal, assim como os visuais. Sempre que uma dessas três entidades vai falar com Jacket, uma luz surge em cima dela. E temos esses pontos pretos voando pela tela. Eu acho que é bem óbvio dizer que isso que você está vendo não é real. Não é o mundo normal de Hotline Miami, por mais que você ainda não saiba como é esse mundo normal. Tem alguma coisa acontecendo aí. Don Juan pergunta pra Jacket se ele quer que ela lhe diga quem ele é. Mas comenta que isso terá consequências terríveis. Conhecer a si próprio é ter consciência de suas próprias ações. Só que o Richard corta ela e fala você não se lembra de mim? Tá bom, deixa eu te dar uma dica aqui. O dia 3 de abril te lembra de alguma coisa? Ele então diz você parece estar lembrando de alguma coisa e a visão corta. Pulamos para o dia 3 de abril de 1989 e estamos no mesmo apartamento de antes, porém agora sem as três entidades e com o visual mais limpo. Estamos no mundo real, por assim dizer. Jacket levanta de sua cama, vai até o telefone e vê que tem uma mensagem ali pra ele. Uma mensagem de alguém chamado Tim da Padaria que fala que os biscoitos que Jacket pediu já foram entregues e que no pacote tem uma lista de ingredientes e que ele deveria ler com cuidado. Ao sair de casa ele encontra tal pacote e dentro dele temos uma máscara de frango. Junto dela tem uma mensagem que no caso não é uma lista de ingredientes de biscoito, obviamente. É uma ordem lhe dando um endereço e falando pra ele pegar uma mala e botar em algum certo lugar. E o fim da carta diz fracasso não é uma opção estaremos lhe observando. Ele então vai até o endereço que lhe foi dado e mata todo mundo ali dentro. As pessoas que ele brutalmente assassina usam um terno branco assim como o Rasmus estava usando. Depois disso ele pega uma mala e vai até um beco qualquer. Lá ele mata um morador de rua que estava assustado com ele. Importante dizer que não existia nenhum motivo pra ele fazer tal ação. Realisticamente ele poderia só falar com o morador de rua falando não sou uma ameaça só quero voltar pro meu carro. Mas não ele vai e mata esse morador de rua. Que no caso é o mesmo que ensina ele no tutorial. Como o tutorial utiliza o mesmo filtro visual que é a cena que eu narrei mais cedo. É possível que ele tenha acontecido só na mente de Jacket mas vamos falar disso depois. Após matar o homem Jacket dá mais alguns passos tira a máscara e vomita no chão. Depois ele vai até seu carro e dirige até um mercadinho cujo dono é amigo seu. Já que Hotline Miami ele não tem um nome canônico. Então vamos chamá-los de Beard ou Barba é assim que os fãs chamam enfim. Você pode perceber que ele tá na capa do 2 e no 12 ele me ganha um outro nome mas eu vou continuar com Beard quando chegarmos lá eu vou falar qual é esse outro nome. Beard diz que tem muito tempo que ele não vê o Jacket desde que Jacket perdeu sua namorada na verdade. Beard deixa ele pegar qualquer coisa que ele quiser de graça e aí ele vai embora. E é isso esse é o fim da primeira fase. Eu detalhei isso tudo porque isso se torna uma fórmula. Grande parte das fases de Hotline Miami seguem essa mesma ideia. Jacket acorda em sua cama alguns dias após a última fase vai até seu telefone e alguém lhe deixou uma mensagem muito aleatória pedindo pra ele entregar uma pizza falando que o carro dele já saiu da oficina e ele tem que ir lá pegar alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Quando ele vai até o lugar mencionado ele mata todo mundo lá dentro e todos usam esse terno branco que eu já mencionei. Quase todos às vezes a gente tem inimigos um pouquinho diferentes. Depois ele tem que andar por todos os corpos que ele deixou no caminho voltar até seu carro ir até algum estabelecimento e encontrar Beard. A grande diferença aqui é que sempre que ele encontra Beard Beard está um pouquinho diferente. Beard não está só no seu mercadinho às vezes o Jacket vai pra uma boate ou pra um restaurante e Beard está lá. Fora isso quando você está dentro da casa de Jacket você pode interagir com certas coisas em cada fase. em particular papéis em cima da mesa. Esses papéis dão dicas sobre a narrativa em geral que vai ser explorada no segundo jogo mas o que importa pra agora é que vemos que Jacket assinou um serviço de cartas de uma empresa chamada Fifty Blessings. Fifty Blessings tem um lema que pode ser traduzido mais ou menos pra América é uma canção todos nós devemos cantá-la juntos. Certo no final da terceira fase Jacket aparentemente salva uma garota que estava numa boate uma boate que ele foi até lá pra matar todo mundo e ele leva ela pra casa isso vai ser importante depois. Em seguida temos nossa segunda sessão de terapia que é mais ou menos o que essas partes no mundo não real são. Richard fala que Jacket agora lembra dele porém não sabe quem ele é e também não sabe quem os apresentou. Durante essa conversa entre Jacket e as entidades a personalidade deles fica um pouco mais clara. Don Juan parece bem pacífica com Jacket ela sabe que alguma coisa ruim vai acontecer mas não quer contar para Jacket pois talvez ele não consiga lidar com isso. da mesma maneira ela fala que as peças estão se encaixando mas ela acha que ainda tem uma coisa faltando aí então ela está apenas observando para ver se Jacket consegue entender tudo o que está acontecendo. Rasmus odeia Jacket Rasmus acha Jacket uma péssima pessoa ao mesmo tempo que diz que não o conhece. Richard é totalmente objetivo Richard parece o líder dos três de certa maneira e ele está apenas sentado observando para ver se Jacket finalmente entende quem ele é porém dando dicas a ele no processo. Ele é quem realmente está guiando a mente de Jacket para onde exatamente vamos descobrir depois. O importante dessa sessão inteira é que no final Richard deixa Jacket com quatro perguntas. Pergunta número um você gosta de machucar outras pessoas? Pergunta número dois quem está deixando mensagens para você? Pergunta número três onde você está agora? Última pergunta por que estamos tendo essa conversa? As perguntas dois, três e quatro são spoilers e nós vamos cobrir daqui a pouco. Pergunta número um é a frase mais famosa dessa franquia inteira e ela tem uma resposta canônica mas resposta meta. A resposta canônica é sim Jacket aparentemente gosta de machucar as pessoas. Quando ele bota aquela máscara e mata as pessoas ele entra numa espécie de transe. É como eu expliquei na questão da atmosfera a violência extrema nesse jogo é feita para ser divertida. Você só para para perceber o quão fudida ela realmente é após você terminar de matar todo mundo. Por isso Jacket matou um morador de rua por nenhum motivo e depois vomitou no chão. É como se ele tivesse percebido o que ele fez mas isso não quer dizer que ele não gostou do que ele estava fazendo. Eu vou dar spoiler dizendo que essa última vez que o Jacket mostra remorso ele mostra piedade depois mas remorso para matar alguém nunca mais. Então é quase como se ele estivesse gostando da violência se acostumando com ela cada vez mais. De um ponto de vista de metalinguagem você está se divertindo jogando esse jogo. Você gosta de matar pessoas? Hotline Miami está tentando trazer uma discussão sobre violência em mídia e geralmente isso é o tipo de coisa que as pessoas ficam com o pé atrás porque discussão de violência em mídia geralmente é muito rasa. Ah, as crianças não deveriam ver Death Note porque faz mal para elas. Sim, não é para a criança ver. Hotline está trazendo esse debate mas de uma forma consciente e profunda. Sim, você gosta de machucar pessoas. Nós fizemos esse jogo para que você se divirta machucando pessoas. Exatamente. Porém, Jacket não é exatamente um personagem. Eu não mencionei isso até agora mas vocês já devem ter chegado à conclusão de que Jacket é um protagonista mudo. Então durante o jogo inteiro você meio que se insere nele. Da mesma maneira os inimigos reagem. Eles reagem e não falam nada. Eles são só objetos para você matar e se divertir. Mas com o passar do jogo isso vai mudando. Essa fala está aí para você refletir um pouquinho antes deles começarem é jogar algumas bolas curvas contra você. Mas no próximo evento grande narrativa nós temos algumas informações nas conversas com o Beard. Em primeiro lugar nós descobrimos que as pessoas no terno branco são russos. Isso é mencionado diversas vezes. Na verdade Beard começa a falar para Jacket sobre os assassinatos que estão acontecendo. Alguém está sistematicamente tentando matar russos. E não é só Jacket. Beard também diz que existem outras pessoas indo atrás dos russos. E na verdade nós podemos até ver um grupo de russos matando alguém mascarado em algum momento. Lembrando que o jogo se passa em 1989 portanto a União Soviética ainda não tinha acabado. Então por mais que o jogo fale russos estamos lidando com soviéticos. Mais informações. Na mesa de cozinha de Jacket como eu falei volta e meia você vai encontrar alguns documentos. No caso são jornais geralmente relacionados com a fase anterior. Nesses jornais a gente consegue confirmar que não são apenas russos ou soviéticos é a máfia russa. E podemos ver pelo jornal que em uma das fases Jacket atacou e matou alguns políticos em específico. E isso enfraqueceu a coalição russo-americana. O que é isso? Calma que eu vou explicar lá pra frente. Outra informação aquela moça que o Jacket salvou ela ainda está morando com ele. Na verdade tem várias dicas de que os dois começam a namorar. Os dois começam a ter algum tipo de relacionamento saudável. E é progressivo. De início ela fica escondida no banheiro depois você vê que ela tem uma cama própria aí ela começa a ficar tranquila de estar no mesmo quarto que o Jacket. Às vezes ela está sentada do lado do telefone enquanto o Jacket está recebendo a mensagem. Enfim, os dois parecem estar tendo alguma coisa. Ok, vamos lá que essa agora é a virada do jogo. No capítulo 7 ou sétima fase Jacket continua a fazer o que ele sempre faz ele está matando russos agora sabemos que são russos porém ele recebe uma ligação no meio de sua missão. A voz do outro lado do telefone diz que está tendo um trote no prédio da empresa telefônica e fala para o Jacket ir até lá. Jacket então vai para a sede dessa empresa chamada Phone Home e encontra uma pilha de cadáveres até finalmente encontrar um homem usando um capacete de moto que está mexendo nos documentos daquela empresa. Mais uma vez Hotline Miami ele não tem nome então os fãs chamam ele de Biker ou motociclista. Jacket e Biker lutam e Jacket mata ele e é a primeira vez que você vê alguém diretamente implorando pela vida. Biker no caso não exatamente implora mas ele fica falando não pode estar acontecendo isso não pode estar acontecendo não pode acabar assim eu estou tão perto e aí o Jacket joga golfe. Após isso você encontra Beard como dono de uma boate e ele diz que ele está se sentindo estranho ele não está se sentindo muito bem parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer eu só percebi isso agora mas ele fala a última vez que eu me senti assim foi em São Francisco eu amo esse jogo vai tomar no cu daqui é tipo 40 minutos vocês vão entender o porquê. Voltamos mais uma vez para nossas três atividades e Don Juan diz que Jacket está um pouco estranho ele parece doente agora enquanto isso o Rasmus só odeia ele mesmo mas uma coisa legal é que ele diz ah é se você continua voltando aqui então eu que tenho que ir embora essa é a última vez que nós vemos o Rasmus nessa franquia inteira achei bem pensado. Richard então questiona se Jacket pensou nas respostas para as perguntas que ele trouxe da última vez mas diz que não vai dar a resposta para ele tudo que ele pode oferecer são perguntas ele também diz que a próxima vez que eles se encontrarem vai ser a última e que consegue ver isso nos olhos de Jacket lembrando Don Juan está realmente batendo na técnica de que o Jacket está doente mas Richard decide deixá-lo com três previsões alguém que você conhece não é quem você acha que ele é alguma coisa em breve vai ser tirada de você no dia 21 de julho você vai acordar em uma casa maior e com isso a visão se encerra a partir de agora o jogo fica uma loucura vamos lá a próxima fase ocorre de maneira normal sem nenhuma diferença porém ao ir no mercadinho de Beard importante dizer que as locações onde você encontra Beard são cíclicas você pode ver também o cadáver de Biker no chão sem cabeça por culpa de Jacket Jacket então fala com Beard e ele diz ei cara eu tenho que te falar uma coisa muito importante nada que você está vendo agora está acontecendo ah você não parece acreditar em mim deixa eu te mostrar e a estática aparece na tela e Beard começa a te tratar de uma forma normal como seu amigo ele está feliz em te ver e tudo mais e a estática continua interrompendo o diálogo junto disso o cadáver de Biker desapareceu e agora tem um homem no banheiro também tem um símbolo estranho nesse banheiro esse símbolo já apareceu algumas outras vezes durante o jogo só que achei bom chamar a atenção para ele só agora porque ele vai ficar cada vez mais prevalente na próxima fase você está jogando ela normal matando todos os inimigos o de sempre porém perto do final dela você começa a escutar o som de sirenes e de repente a polícia invade o local de um ponto de vista de game design isso é muito da hora porque o jogo fez você se acostumar com uma fórmula durante umas 10 fases e agora essa fórmula começa a mudar você está acostumado a voltar para o seu carro com segurança você não tem mais isso agora a polícia veio te matar Jacket consegue escapar e vai encontrar Beard como ele faz em todas as fases mas antes disso ele encontra um membro da máfia russa machucado se não já morto junto com seu cachorro e dentro da pizzaria ele também encontra Beard morto quem conversa com ele é o homem que estava no banheiro na fase anterior ele trata Jacket com algum tipo de hostilidade mas é mais seco mesmo todos os Beards mesmo os que não conhecem Jacket sempre são amigáveis esse cara em particular só fala pô a gente está fechando vai embora na fase seguinte é um pouco parecido a fase em si não tem nada de importante por enquanto vai ter no segundo mas quando o Jacket vai encontrar Beard ele está morto e o mesmo homem está de pé do lado dele mais uma vez dessa vez ele fala pro Jacket você é familiar eu te conheço não conheço importante dizer que você não encontra mais documentos no apartamento de Jacket implicando que ele parou de pesquisar essas coisas eu teorizo que é por causa do relacionamento dele com aquela mulher os jornais sempre falavam da última missão que Jacket foi eram quase como uma espécie de troféu se você pensar um pouco agora ele não faz isso na verdade é mostrado que a vida do Jacket deu uma mudada muito forte após começar esse relacionamento e isso nos é mostrado especificamente por seu apartamento ele está muito mais bem arrumado não tem tanta porcaria no chão Jacket não parece estar comendo tanta porcaria ele é uma pessoa mudada entretanto assim como ele viu um mafioso morto na frente da loja de Beard ele vê um cara também aparentemente morto conversando com ele em sua casa o que ele diz não é importante é só um o que você está olhando ou alguma coisa do tipo mas tem um simbolismo visual nisso essas visões essa estranheza está até dentro de sua casa agora na fase em si antes de ir embora uma van preta aparece e tenta matar Jacket e é aqui que podemos ver que por mais que ele esteja mudando a sua rotina de uma maneira positiva ele também está se tornando uma pessoa mais violenta pois ele não só mata o motorista ele primeiro tortura o motorista quebra todos os seus membros e taca fogo no corpo não dá pra saber quando exatamente o homem morreu mas seja como for Jacket foi intencionalmente cruel com esse cara Jacket vai novamente encontrar Beard mas ele não está nem no chão morto ele só não está lá dessa vez o mesmo homem de antes está ali porém tem um rastro de sangue vindo da porta mostrando que ele matou alguém ali fora e tem dois membros da máfia russa mortos além daquele mesmo símbolo de antes o homem apenas fala pra ele ir embora é isso aí o mafioso russo pergunta que merda que você está olhando ok e é aqui que chegamos na reviravolta vamos lá Jacket chega em casa e encontra um homem sentado no seu sofá e sua namorada morta no banheiro o homem está segurando uma pistola a mulher está com buraco de bala no corpo é bem óbvio concluir o que aconteceu quando o Jacket vai falar com o homem ele apenas diz ah aí está você estava demorando ok vamos acabar logo com isso e dar um tiro no peito de Jacket aqui uma das minhas coisas favoritas desse jogo após o tiro aparece na tela aperte R pra recomeçar que é a mecânica do jogo como disse você vai morrer muitas vezes em Hotline Miami então você vai se acostumar com essa mensagem aparecendo quando você aperta a sala muda a música que começa a tocar é a mesma das três entidades assim como o filtro na tela você pode ver o corpo da namorada de Jacket ainda caído no chão mas agora você também pode ver o corpo de Jacket caído no chão e no lugar do homem com a máscara de rato temos Richard vale ressaltar também que tem uma estática franticamente aparecendo na tela às vezes Richard diz que apenas os dois estaram agora porque sim nem Don Juan nem Rasmus estão nessa cena e Richard também diz tudo que você fizer a partir de agora não vai ter propósito algum você não vai conseguir realizar nada e a culpa é toda e exclusivamente sua ele também diz tem uma cama ali em frente você deveria descansar e Richard abre uma porta e encontra uma cama de hospital com seu corpo deitado nela isso é uma revelação tão chocante que a cabeça dele explode literalmente sim Jacket estava num coma esse jogo inteiro e sim você pode perceber desde o início mas antes de chegarmos nisso vamos terminar a história do jogo só depois nós vamos analisar essa história um pouco mais a fundo Jacket acorda na cama de hospital e ele é aparentemente o principal suspeito dos assassinatos que tem acontecido em Miami no caso ele é o culpado estão falando literalmente dos assassinatos que o Jacket tem cometido como dá pra ver durante o próprio jogo ele começou a ganhar uma certa notoriedade Beard conversa com ele várias vezes sobre esses assassinatos enfim Jacket consegue fugir e é interessante como é ser feita pra ser a pior fase do jogo se você andar muito o Jacket tem uma dor de cabeça e tem que parar você não tem armas você não pode matar ninguém você não é violento você sofreu violência o jogo te tira da posição de predador e te bota como presa até porque é uma fase stealth se alguém te vê você é jogado por início de volta nem mesmo te matam só te prendem mesmo você não é mais o predador você é preso uma informação importante é que o policial diz que eles conseguiram prender o homem que deu um tiro no Jacket eu vou começar a chamar esse homem de Richter pois este é o nome da Mastra de Rato nós vamos ver isso daqui a pouco mas já está claro desde então que Richter é o homem que tem aparecido na mente de Jacket o homem que matou o Beard em sua mente Jacket volta pra casa sua casa está destruída seu carro está pichado seu banheiro é uma cena do crime e também temos aquele símbolo de novo no chão Jacket vai direto pra delegacia de polícia e mata todo mundo não se importando que são policiais ele só vai e mata todo mundo tudo isso pra encontrar Richter que está em uma cela ele está certamente surpreso ao ver Jacket e pede desculpas quanto a namorada dele fala que não foi nada pessoal e que ele não tem respostas pra Jacket na verdade ele também revela que tem recebido ligações assim como Jacket as mesmas na verdade o mesmo tipo de ligação ele não sabe de onde vieram mas a polícia deve saber o interessante é que você pode escolher matar ou poupar Richter isso não afeta em nada pois Richter está presente em Hotline Miami 2 então canonicamente Jacket decidiu não matá-lo Jacket rouba alguns documentos da polícia e descobre que as ligações estão vindo de um clube diretamente conectado à máfia russa Jacket vai até lá conversa com o dono da boate no caso intimida ele e o homem lhe dá o endereço de onde está o chefe da máfia Jacket violentamente o mata é claro em seguida Jacket vai até o líder da máfia e o mata mata ele e seu pai a máfia russa era um negócio em família como vamos ver no segundo jogo após isso ele vai até o lado de fora tira a máscara acende um cigarro pega uma foto do bolso e joga ela pra longa e com isso terminamos a história de Hotline Miami ok vamos bater um papo sobre o que a gente acabou de experienciar o jogo inteiro do primeiro capítulo até a cena do hospital é um flashback mas não exatamente isso é a mente de Jacket reconstruindo suas memórias por isso que no iniciozinho é dito que ele não se lembra de nada Don Juan também diz lembrar significa lembrar de seus erros a gente vai falar sobre esse erro daqui a pouco mas basicamente Jacket se colocou nessa situação enquanto isso Richard é a pessoa que mais tenta acordar ele fazendo com que Jacket se lembre de Richard pra começo de conversa Jacket só começou a sair do coma quando ele se lembrou da máscara de frango e isso aconteceu porque Richard falou pra ele você lembra de quando ele se encontrou pela primeira vez? o motivo pelo qual Rasmus o odeia é bem claro Rasmus está usando a mesma roupa da máfia russa Jacket chacinou centenas de membros da máfia russa então o visual combina porém como você deve ter percebido nenhum desses três existem eles são parte da mente de Jacket Richard é debatível a gente vai debater depois mas Don Juan e Rasmus não existem eles representam alguma coisa o que que Rasmus representa então? eu vejo como um ódio de Jacket a si próprio ódio pela chacina que ele cometeu? não me dá um segundo e eu falo porque eu ódio a si próprio Don Juan pode ser uma mulher porque pode estar representando sua namorada de certa forma é a única que tem algum tipo de pena dele como eu falei Jacket na verdade é só uma pessoa normal a gente vê isso pela forma como sua casa muda com o passar do jogo e a maioria das falas de Don Juan são você tem certeza que você quer acordar? você tem certeza que você quer entender o que aconteceu? quase como se estivesse dando a opção de continuar numa terra de sonhos enquanto isso o Richard é totalmente sério e objetivo ele está só fazendo o Jacket entender o que aconteceu trazendo-lhe perguntas praticar a mente trazendo previsões ou seja forçando o Jacket a pensar de uma forma não linear tudo o que aconteceu no jogo já aconteceu com ele mas ele não se lembra ele está tentando refazer seus passos Richard está lhe oferecendo dicas para ser mais fácil de entender mas fácil de se lembrar eu já vi algumas teorias sobre como os três representam id, ego e super ego eu acho que nenhum desenvolvedor canonizou isso e eu pessoalmente não concordo com a visão para mim os três representam isso que eu falei são só formas de Jacket personificar aspectos de si próprio sim faz mais sentido faz mais sentido porque daí ele estaria ligado diretamente a essas três entidades de reflexo né mas acho que também não acho que é bem isso eu acho que é uma coisa mais clara né uma coisa mais objetiva desse simbolismo colocando essa esse essa vivência dele em personas essas são as personas não necessariamente ligadas a ID e coisas do tipo mais passivo e compreensível quanto a sua situação alguém com ódio e raiva dele e alguém mais objetivo tentando levá-lo para a verdade o fato do jogo passar na mente de Jacket também explica porque Beard aparece 300 mil vezes em lugares diferentes no caso quem é Beard é uma coisa que a gente só vai saber no segundo jogo mas já vou deixar claro que é alguém importante para a vida de Jacket inclusive Hotline ele usou muito bem né o coma do Ash a teoria do coma do Ash porque ele tem o momento né de explicar como chegou ali e depois dele acordar o jogo muda a faceta dele né e muitos inimigos também você começa a enfrentar policial e coisa do tipo um verdadeiro amigo dele outra coisa a fala do primeiro Beard sobre Jacket ter uma namorada me fazia antigamente achar que Jacket está lembrando das coisas na ordem errada e que a namorada que Beard está falando é aquela que ele consegue durante o jogo mas esse não é o caso tem algumas dicas tanto nesse jogo quanto na continuação de que Jacket acabou de sair de um relacionamento duradouro e o motivo pelo qual Richter mata Beard várias vezes é óbvio a última coisa que Jacket viu antes de entrar em coma foi esse homem dando um tiro na sua cara seu objetivo na hora de entrar na prisão era matar Richter ele obviamente está com ódio daquele homem então em sua mente ele vê aquele homem matando a única pessoa que é gentil com ele extremamente gentil com ele o jogo inteiro de novo Beard trata ele como um amigo até Don Juan só tem pena dele e pede pra ele ter cautela em suas ações e a namorada de Jacket não tem falas não sabemos como ela age com ele as visões estranhas que Jacket começa a ter durante o jogo é porque ele está prestes a acordar o próprio Richard consegue perceber que ele está prestes a acordar ele fala na terceira vez que ele se encontra o que a próxima vez será a última além de que todo mundo afirma que ele não está bem que ele está um pouco doente ele parece um pouco abatido Jacket está finalmente saindo desse entre aspas mundo de sonhos ele está voltando à realidade e você pode perceber que algumas coisas que acontecem durante o jogo especialmente quando o Jacket está acordando possivelmente são as pessoas no telefone tentando matar ele a polícia convenientemente aparecendo no lugar que o Jacket está cometendo uma chacina pela primeira vez e única vez também essa van preta aleatória aparecendo do nada mandar Richter mandar uma outra pessoa mascarada parece ter sido a última opção mas eu também não tenho total certeza disso ok está faltando algumas coisas aí nessa história não e esse plot inteiro de coalição russos americana ou sei lá porque exatamente ele está matando russos porque ele matou o líder da máfia e falou pronto resolvido que foto era aquela o que está acontecendo a gente vai para o 2 agora o 2 vai resolver isso não na verdade o jogo não acabou não eu menti para vocês depois de terminar a história de Jacket nós voltamos no tempo e temos uma curta história de Biker Biker o homem que Jacket matou sim eu não vou explicar a história dele em detalhes que nem eu fiz com Jacket eu expliquei a história de Jacket da forma que eu expliquei porque ela é muito confusa já que 75% do jogo acontece na cabeça dele a história do Biker é muito mais direta ao ponto Biker também está recebendo essas ligações é deixado implícito que ele está fazendo isso há um tempo e ele cansou ele estava fazendo isso por diversão e agora ele quer sair então ele quer descobrir quem está deixando mensagens para ele ao interrogar algumas pessoas ele é levado para Phone Home ele vai até lá e mata todo mundo ou no caso ele não precisa matar todo mundo ele precisa matar só uma pessoa tipo em questão de gameplay mas canonicamente ele provavelmente matou todo mundo e com isso ele consegue um novo endereço e é nesse momento que Jacket entra importante ele está usando uma máscara de frango quando falarmos sobre os quadrinhos de Hotline Miami 2 se nós vamos fazer isso também vai ficar ainda mais claro que provavelmente Jacket canonicamente só usou essa máscara importante dizer que o diálogo é diferente nessa versão comparada com a versão do Richard Biker pede para ele ir embora porque senão ele vai morrer ao receber silêncio em resposta Biker fala tá bom então tudo bem na versão do Richard ele basicamente só fala eu vou te matar então os dois brigam mas dessa vez Biker vence e com isso Jacket é morto nós estamos essencialmente lidando com um universo paralelo aqui algumas pessoas teorizaram na época que esse foi o verdadeiro motivo pelo qual o Jacket parou no hospital que não tinha nada a ver com Richter nem nada do tipo que foi o Biker que na verdade tinha vencido ele por isso que o jogo fica estranho após a morte de Biker isso não faz nenhum sentido e esse não é o caso ah o divertido é que essa fase do Biker se chama prank call ou trote que foi o que a pessoa no telefone falou pro Jacket tá tendo um trote aqui na phone home após matar Jacket o Biker vai até o endereço que ele descobriu e esse zelador sai correndo pra um buraco no chão eu não falei isso antes mas na fase em que Jacket mata alguns políticos haviam dois zeladores no prédio que estavam ali possivelmente pra ter certeza que Jacket ia terminar essa missão descendo o buraco o Biker para no esgoto e encontra os dois zeladores e aquele mesmo símbolo de antes além disso ele encontra diversas máscaras incluindo a máscara de frango do Jacket durante o jogo enquanto você tá jogando de Jacket você encontra diversas outras pessoas usando máscaras de animais geralmente mortos em algumas fases inclusive tem certa vez que você tem que matar um deles as máscaras que estão ali presumidamente são de agentes mortos o Biker então vai conversar com os zeladores e é uma conversa extremamente meta onde os dois dizem que estamos jogando um jogo e que você é apenas um peão nesse jogo o que eles dizem é totalmente críptico e o motivo pra isso é que não faz nenhum sentido não há pra fazer nenhum sentido o jogo até te dá opções do que perguntar e você não vai conseguir nenhuma informação com nenhuma pergunta em primeiro lugar muito provavelmente esses dois zeladores são referências diretas aos desenvolvedores eles até são um pouquinho fisicamente parecidos com eles em segundo lugar esse é o final ruim Hotline Miami tem alguns segredos que você pode encontrar durante o jogo que são basicamente letras você tem que encontrar todas elas pra pegar o final verdadeiro se você não fizer isso você pega esse final onde eles só se recusam a te falar o que está acontecendo você pode matá-los e ir embora ou só ir embora mas esse é o final do jogo você não entendeu nada do que está acontecendo curiosidade a maneira de encontrar esses segredos é usando a máscara do Rasmus porque obviamente a entre aspas entidade afiliada com a máfia russa iria querer saber por que russos estão sendo mortos ao encontrar todas essas letras secretas espalhadas pelas fases você consegue formar a frase eu nasci nos Estados Unidos isso é uma senha que Biker bota no computador antes de descer no esgoto Biker até fala pra si próprio ah então esse é o seu jogo meta a conversa entre Biker e os dois é completamente diferente com Biker agora tendo o high ground os dois começam com a mesma arrogância do final normal porém quando Biker prova que ele sabe a senha portanto realmente viu no computador lá em cima eles perdem a compostura e o que é dito em seguida é a história real de Hotline Miami eu vou explicar o que é pegando também algumas informações de Hotline Miami 2 porque o que importa nessa cena é que enquanto tá sendo explicado o Biker fala ok cala a boca não me interessa em política para de falar comigo sobre isso e ele vai embora esse é o final do jogo ou seja Biker corta a explicação de Hotline Miami na metade como eu não sou o babaca eu vou explicar o que falaram aqui junto com informações do 2 pra vocês entenderem tudinho beleza? esse aqui é o nosso ponto de transição entre o primeiro e o segundo jogo vamos entender sobre o que exatamente é essa franquia no universo de Hotline Miami o estado da Guerra Fria em 1989 era um bocado diferente pois tivemos alguns confrontos que não existiram na vida real por exemplo a Guerra do Havaí esse confronto ocorreu mas não é explicado a narrativa de por que ele ocorreu mas o que importa pra gente é que a Guerra Fria desse universo nos anos 80 estava ainda mais tensa do que estava na vida real e aí um certo evento ocorreu que não vou discuti-lo pois nós temos que chegar em Hotline Miami 2 antes disso e com isso tivemos o nascimento da Coalição Russo-Americana que é um tratado de aliança entre Estados Unidos e União Soviética feito pra impedir um ataque nuclear de qualquer uma das duas superpotências o problema é que isso ocorreu logo após o conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética e isso resultou no nascimento de movimentos ultranacionalistas xenofóbicos dos Estados Unidos eu não sei se esse também era o caso na vida real mas dentro do universo de Hotline havia muitos imigrantes russos em Miami lembrando que o jogo usa soviético e russo de uma maneira meio intercalada então vão usar russo e soviético da mesma maneira com isso tivemos diversos protestos anti-russos protestos e movimentos mais violentos e com isso tivemos o nascimento da 50 Blessings se vocês não se lembram lá no início do jogo Jacket recebeu uma mensagem dessa tal 50 Blessings eles são um grupo ultranacionalista teoricamente pacífico por isso eles podem existir legalmente Jacket se escreveu no serviço de correio deles e foi apenas isso nas fases de Biker pudemos ver que a mesma coisa aconteceu com ele e no segundo jogo vamos ver outros personagens com a mesma situação a questão é como se deve ter percebido eles não são pacíficos 50 Blessings é o grupo que está ligando para as pessoas e fazendo-as matar russos eles têm alguma conexão com essa outra empresa chamada Phone Home que redireciona suas ligações por isso fica muito difícil associá-los a qualquer um dos crimes e com isso eles ameaçam aqueles que se inscreveram no serviço de correio da 50 Blessings e os mandam para certos estabelecimentos para matar russos que estão dentro dos Estados Unidos em particular Miami mas os zeladores falam que eles querem expandir essa operação para outros pontos dos Estados Unidos aquele símbolo que aparece o tempo todo é o símbolo da 50 Blessings e obviamente todas as outras pessoas mascaradas que o Jacket e o Biker encontraram durante o jogo são pessoas que estão na mesma situação que eles pessoas que se inscreveram nesse serviço e agora estão sendo forçados a cometer crime de ódio sempre que o telefone toca o nome 50 Blessings ou 50 Bensons é uma referência aos 50 Estados Unidos agora vamos voltar rapidinho para a história do Jacket resolver algumas coisas e eles estavam abertas vamos lá em primeiro lugar as quatro perguntas que Richard fez para a Jacket em primeiro lugar você gosta de machucar as pessoas? como eu falei provavelmente sim mas agora temos um extra com esse contexto que eu adicionei e isso já é pegando um pouquinho do segundo também mas vamos lá 50 Blessings tem o costume de pegar ex-militares que lutaram na guerra do Havaí para fazer esse trabalho devem ter milhares de pessoas que se inscreveram no serviço deles porém nem todo mundo vai receber ligações Jacket recebeu e no segundo jogo nós descobrimos que o Jacket lutou na guerra do Havaí por ele ter se inscrevido nesse serviço nacionalista e parte de somente ser o Rasmus a parte que odeia ele e a parte que ele presumidamente odeia de volta é uma teoria bem plausível que Jacket tem um preconceito muito forte contra Russo então provavelmente ele gostou muito do que ele fez tanto que ele sempre guardava alguns pedaços de jornal de suas aventuras até ele começar a entrar em um relacionamento segunda pergunta quem que está te deixando mensagens? é 50 Blessings já sabemos terceira pergunta onde é que você está agora? no hospital em coma já sabemos e quarta pergunta por que estamos tendo essa conversa? porque o Jacket está tentando acordar já sabemos agora vamos ver as previsões rapidinho alguém que você conhece não é quem você acha que é essa é difícil quando eu falar do final de Hotline 2 talvez eu chegue nisso de novo mas minhas duas maiores teorias são é o Beard que não é real sendo que o Jacket achava que ele era real ou é o Richter que não é má pessoa Richter diretamente fala pra você que ele também está recebendo ligações ele está na exata mesma situação que você quando ele diz não foi pessoal o que ele fez não foi pessoal spoilers Hotline 2 vai dar mais contexto pro Richter a gente vai inclusive tipo se o rato ele também era um cara que recebia ligação chocolate ele não tinha necessariamente o porquê de matar o Jacket já que ele trabalhava pra essa operação a menos que tipo sei lá não sei se 50 estados eu vou chamar de 50 estados mais fácil ele eles queriam queimar queimar com ele mas até aí me parece mais plausível ele ter morrido pelo pelo biker aí tornaria a história do biker mais canônica mas até aí eu acho que já abriu multiverso já abriu viagem no tempo já abriu um ácido muito louco sei lá não sei vai chegar nele depois alguma coisa em breve vai ser tirada de você pode ser tanto a namorada dele quanto esse mundo de sonhos que ele está porque ele vai acordar mas muito provavelmente é a primeira opção e por fim no dia 21 de julho você vai acordar numa casa maior um hospital no caso agora por que Jacket foi atrás da máfia russa após encontrar Richter na prisão ele investigou os documentos da polícia e a polícia rastreou as ligações pra um clube da máfia russa lembra quando eu disse que a 50 blessings tem conexão com essa empresa chamada Phone Home que redireciona ligações provavelmente eles colocaram com que a origem das ligações fosse aquele clube obviamente pra poder despistar qualquer tipo de autoridade mas Danael não é um pouco estranho que Jacket estava matando russos esse tempo todo e aí na hora de tentar descobrir a origem de tudo ele chegou à conclusão de que são russos sim é estranho eu tenho uma teoria de porquê é bem possível que Jacket acreditou que aquele grupinho de russos estivesse tentando reiniciar a guerra contra os Estados Unidos usando a violência infringida por ex-soldados americanos contra a máfia russa como um ponto de atrito entre os dois países ou seja basicamente no rushing de MW2 e aí ele pensou talvez se eu acabar com a máfia russa eu acabo com esses planos e aí foi isso que ele fez no final mas esse aspecto da história nunca é diretamente mencionado no jogo só é deixado em princípio e o Jacket realmente acredita que os russos estão envolvidos de alguma forma talvez ele só seja xenofóbico mesmo minha namorada morreu caguei vou matar russos agora o que é aquela culpa e aquele ódio que o Jacket sente de si próprio e por que Richard fica falando que é tudo culpa dele que ele nunca vai ter uma resolução é bem simples na verdade se Jacket tivesse se aliado a Biker nenhum dos problemas que ele passou na segunda metade do jogo teriam acontecido Biker tava muito perto de descobrir quem que tava ligando pra ele e claro nessa timeline alternativa que eu tava falando há pouco tempo ele descobre Jacket só não descobriu porque ele foi lá e matou o Biker e o Richard tá olhando pra ele com uma cara de você é muito burro e isso tudo é culpa sua e o próprio Jacket também está um bocado eu sou muito burro isso tudo é culpa minha porque eu sou tão psicopata o cara tava indo atrás da galera do telefone porque eu não percebi antes que a galera do telefone era o real problema talvez Jacket estivesse se divertindo um pouco demais com sua chacina pra pensar de forma muito racional sobre isso mas a história que se segue é do ponto de vista do Jacket tendo vencido o Biker portanto ninguém realmente sabe sobre 50 Blessings eu não sei se eu deixei isso 100% claro mas essas pessoas que se inscreveram na 50 Blessings e começaram a receber a ligação não podem saber que as ligações são da 50 Blessings até porque eles estão sendo ameaçados a isso enfim essa é a história de Hotline Miami 1 começamos com um maníaco com uma máscara de frango matando pessoas com música eletrônica tocando no fundo e terminamos com xenofobia irado não? essa história não é fácil de entender porque ela é muito vaga e muito confusa então eu espero que eu tenha feito um bom trabalho ao mesmo tempo que quis colocar alguns meus pensamentos sobre a narrativa algumas análises e algumas teorias aqui e ali a história pergunta os desenvolvedores nunca deram uma entrevista tipo a visão deles da história porque tipo assim eu sei pela forma que ele é vago de propósito eu imagino que os desenvolvedores eles pensaram de fato pô vai ter ponta solta ou ponta solta que a gente vai resolver lá pra frente e talvez tenha o 2 na verdade vai ter respostas no 2 também então é uma coisa pra ser vista depois mas se tiver essas respostas no 2 ok se não tiver eu não sei se existem entrevistas dos desenvolvedores falando meio que a versão deles do final sabe ah o final é aberto ou existem questões em aberto pra ser interpretativa e aí você pode pegar pela teoria ou ter uma visão do que os desenvolvedores tiveram não sei não sei se tem essa informação a história do segundo jogo é muito mais simples de entender porém mais ou menos enfim é isso porém mais ou menos agradecimentos a todos que me apoiam financeiramente de qualquer maneira a ideia desse vídeo era cobrir o primeiro e o segundo jogo porém decidi dividi-los em dois e parte do motivo pra essa decisão é que este vídeo está saindo no dia 20 de fevereiro meu aniversário portanto o meu jogo favorito foi meu presente pra mim mesmo basicamente olha só mais um aquariano peraí ele é aquário não sei isso não importa também o que se importa meu deus signo antigamente pelo menos importava pra saber qual o cavalano do dia que você é também mas eu acho que hoje nem isso mais importa mas tudo bem aquariano tinha aquário aqui é foda cara e o resto da história dessa franquia mas tem uma questão a isso lembra como o diálogo entre jacket e biker é diferente dependendo de quem você está controlando o primeiro jogo lida um pouco com a ideia de pontos de vista e o segundo jogo pega esse conceito e leva muito mais adiante com isso eu trago pra vocês a pergunta considerando que vocês viram essa história inteira do ponto de vista de jacket vocês viram uma história real vocês podem me dizer todos os acontecimentos aqui explicado realmente aconteceram na história de hotline miami ou isso é a visão de uma única pessoa danadinho 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 porra cara sensacional que vídeo maravilhoso danal rebentou fazendo esse vídeo que vídeo bom que vídeo bom cara eu joguei hotline a mirando atrás eu não lembro de todos os detalhes mas reassistir né ver o vídeo e entender todo explicadinho bonitinho me deu uma vontade gigantesca de jogar e caralho meu cérebro fez cabum eu não eu não lembro se na época que eu joguei eu peguei metade desses nuances eu acho que não eu acho que só embarquei e bora e é matar e legal eu tenho cabeça de galo e do bonk na todo mundo ai que divertido eu tava like a jogar God of War porque todo mundo joga God of War pela porradaria não pela história né eu acho que é consenso né é isso gente mais uma vez vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo de novo Daniel fez um excelente trabalho eu vou indo nessa muito obrigado pela presença de vocês se vocês gostaram dê o seu joinha compartilha com todo mundo se inscreveu no canal também e eu vou ficando por aqui um bom anime e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui